Essa é a história de uma amiga que já se foi Fomos ao shopping assistir ao filme Comer pipoca e relaxar Ela era linda, maravilhosa Muito gostosa pra se olhar Ela sempre ao meu lado Me vigiando sem me deixar Me lembro dela no supermercado Na sacola, me esperando Pouco e consalto, foi muito legal E até um pedaço do meu cachorro eu dei Não me conformo, às vezes eu choro Me sinto mal, só de lembrar É porque hoje eu estou com um homem E cadê você, batata, pra me ajudar? É porque hoje eu estou com um homem E cadê você, batata, pra me ajudar? Oh batata, me desculpe Me perdoe, I'm sorry Oh batata, por que você se foi? Eu te amava, te desejava Pouco e consalto, foi muito legal E até um pedaço do meu cachorro eu dei Não me conformo, às vezes eu choro Me sinto mal, só de lembrar É porque hoje eu estou com fome E cadê você, batata, pra me ajudar? É porque hoje eu estou com fome E cadê você, batata, pra me ajudar? Oh batata, me desculpe Me perdoe, I'm sorry Oh batata, por que você se foi? Eu te amava, te desejava Oh batata, me desculpe Me perdoe, I'm sorry Oh batata, por que você se foi? Eu te amava, te desejava Oh batata, me desculpe Me perdoe, I'm sorry Oh batata, por que você se foi? Eu te amava, te desejava